Cara, vai, vai, vai! Pede o bola a Carlinhos! Disparou! Carlinhos! Dominou! Carlinhos entrou! Você merece demais, Carlinhos! Muito obrigado, cara! BOOOOOOOL! É do Mengão, galera! E se tem alguém que merece esse gol, que merece demais, é você, Carlinhos! Você representa a luta de milhões de rubro-negros, meu parceiro! E o passe do Gabigol, hein? Eu te amo, Gabriel Barbosa! Carlinhos! Sai da cara do gol pra botar no fundo da rede! Isso aí é gol de Flamengo, meu parceiro! Isso é gol de Mengão! Você com o Mengão! Ciclo errado! O malvadeu tá de volta! E com o cara que representa a nação rubro-negra! Uma história linda de vida! Você merece demais jogar no Mengão, Carlinhos! Muito obrigado, eu te amo, cara! Carlinhos! Faz explodir! A maior torcida do planeta! Isso aqui... É o Flamengo!